Foi convidada para ser madrinha de casamento e a paleta escolhida pela noiva foi o Fúcsia? Fique tranquila que você encontrou a loja certa para encontrar o seu vestido ideal. Meu nome é Renata Vidala, trabalho há 13 anos com moda e agora eu vou mostrar para vocês 5 opções de vestidos nessa paleta que tem sido tão procurada, que é o Fúcsia. Esse daqui é o vestido Anitta, o nosso famoso Multiformas, é um vestido inteiro em chifão que você consegue fazer diversas amarrações, ele é tamanho único, veste do 36 ao 44 e temos mais de 15 opções de cores deste modelo. Esse daqui é o vestido Luisa, um dos favoritos das formandas, um vestido em tecido acetinado com o corset bem marcado, ele realça as curvas do corpo, tem uma fenda e eu gosto muito da proposta desse vestido porque ele acompanha esse laço que você pode usar primeiro, tomara que caia como está ou então prender a alça dele aqui e colocar o laço no ombro, fazendo esse efeito de um ombro só se quiser pode colocar o laço, porque ele tem um broche aqui, tá? dá para colocar o broche aqui do laço na frente ou também atrás, bem aqui ó O laço é uma forte tendência da coleção e o legal dele é que você pode usar com ou sem, como preferir Esse daqui é o nosso vestido Keyla, um vestido numa proposta minimalista que você pode caprichar nos acessórios e transformar o seu visual Ele tem alças finas, bem combojo, decote em V Seu estilo é Ladylike, com a cintura marcada, bem princesa E vejam o movimento da saia desse vestido, vai te permitir cliques maravilhosos durante a festa Esse daqui é o nosso vestido Bruna Um vestido numa cor mais vibrante do tom de fúcsia Ele tem alças finas com detalhe em trança macramê O decote dele é reto, cintura marcada no estilo Ladylike E tem esse detalhe da saia em três marias Atrás ele tem esse trançado nas costas Que você consegue regular melhor no seu corpo E é um vestido que eu indicaria facilmente para uma madrinha para a cerimônia Tanto durante o dia quanto à noite Dependendo da escolha dos acessórios Esse daqui é o nosso vestido Elisa Um vestido que é muito procurado também pelas mães dos noivos É um vestido imponente, com manga capa Tem um decote em V, mas um decote discreto, elegante Cintura marcada para realçar o shape E uma fenda discreta que você pode usar Ou então, se preferir, pode até fechar essa fenda Atrás ele é fechado Então você pode usar o sutiã da sua preferência Que se sentir mais confortável E o legal da manga capa é que ela traz um movimento para a peça Principalmente quando nos imaginamos na cerimônia Ao entrar, ao andar Isso aqui dá um movimento lindíssimo para a sua produção E se você gostou dos vestidos que eu mostrei nesse vídeo Basta buscar pelos nomes que a gente mostrou aqui Lá no nosso site Lojadala.com.br Nós enviamos pelos correios para todo o Brasil E se você for de Goiânia Seja sempre muito bem-vinda A vir pessoalmente em nossa loja Não deixe de se inscrever no nosso canal Curta esse vídeo Compartilhe com aquela amiga que precisa de um vestido nessa paleta E um beijo e até a próxima